Música Deus, depois de ter falado muitas vezes e em diferentes modos pelos profetas, ultimamente nestes tempos, falou-nos pelo Filho. Jesus deixou-nos narrações e histórias muito simples. Todos podiam compreendê-lo, desde os pescadores da Galiléia aos escribas de Jerusalém. Os seus discípulos transmitiram-nos o testemunho de sua vida no Evangelho. Desde o segundo século, a tradição da Igreja atribuiu os Evangelhos a São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Os primeiros três Evangelhos são chamados de sinóticos, porque olhando-os juntos, descobrimos o quanto são semelhantes entre si. Mateus, o publicano, do Colégio dos Doze Apóstolos, escreveu para os cristãos convertidos do judaísmo. Sua obra, talvez composta em aramaico, foi depois traduzida em grego. A tradição fala de Marcos como companheiro e tradutor de Pedro, na comunidade de Roma. É um narrador formidável, porque com fortes tintas, dá um colorido ao ambiente de Jesus. Trabalha o tema do caminho do Senhor. Um escritor estranho, mas simpático. É um escritor estranho, mas simpático. São Lucas, médico de origem pagã, compôs o terceiro Evangelho. Sua obra foi escrita em grego, culto e mais refinado. No terceiro Evangelho, Jesus nos apresenta a Deus como um Pai capaz de perdoar. O Evangelho de João é com certeza o mais histórico e o mais teológico. Todas as informações arqueológicas que são mencionadas no Evangelho revelaram-se corretas. A doutrina de Jesus toma forma nos outros livros do Novo Testamento. As cartas de São Paulo e dos outros autores sagrados, o Apocalipse. Estes escritos contam as reflexões dos primeiros cristãos sobre a vida e mensagem de Jesus. O apóstolo Paulo, com seus escritos, e sobretudo com a sua vida, ampliam os confins da Igreja a todos os povos. O apóstolo Paulo, com seus escritos, e sobretudo com os escritos, e sobretudo com os escritos. O apóstolo Paulo, com seus escritos, e sobretudo com os escritos, e sobretudo com os escritos, e sobretudo com os escritos.